O Serviço Público da Televisão grego deixou de emitir esta noite. Surpreendentemente, os funcionários da ERTE conseguiram continuar a emitir o sinal internacional, utilizando outros meios. Durante as últimas horas, a ERTE tem acompanhado a manifestação no exterior do edifício, o local onde se concentraram centenas de pessoas, a maioria funcionários da empresa pública, em sinal de protesto contra a decisão do governo grego de pôr fim ao serviço público de rádio e televisão e de despedir os cerca de 3 mil funcionários. O Executivo quer criar uma nova estrutura moderna, com menos pessoal, o mais rapidamente possível. O Executivo garante que os trabalhadores serão indemnizados e que poderão candidatar-se a um posto de trabalho na nova organização. A decisão apanhou os parceiros de coligação de surpresa e não é consensual. O PASOC já pediu uma reunião urgente, enquanto a esquerda democrática defende a manutenção das emissões durante o processo de reestruturação.